Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Com o vilarejo, de Marisa Monte, a gaúcha Valentina Romã, de 12 anos, garantiu sua participação no Tivoisiquides. A menina natural da cidade de Arvorezinha, no Vale do Taquari, a 203 quilômetros de Porto Alegre, foi escolhida para integrar o time de vozes do baiano Carlinhos Brown. Ele virou a cadeira nos últimos segundos da apresentação, no quarto dia de audições às cegas do programa. A menina deu pulos de alegria. Que você receba todos os aplausos de todos os vilarejos desse país, saudou o cantor. Valentina se apresentou e disse que, além de cantar, também toca violão e guitarra. Ela admitiu ainda ser fã da britânica dele. Ela é a quarta participante do Rio Grande do Sul no Tivoisiquides. Na semana passada, foi a vez de Guilherme Porto ser escolhido, pelo mesmo Brown. Sofia Cordeiro e Luiz Henrique também já haviam passado para a próxima fase. Ela também integra o time do baiano, enquanto quem virou as cadeiras para Luiz Henrique foi a dupla Simone e Samaria. Para saber mais sobre o Tivoisiquides, o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Tchau!